Música Oi, estamos chegando para atualizar as informações da Universidade Franciscana. Se liga no que é notícia hoje. Música Estão abertas as inscrições para o nono Salão de Iniciação Científica. Para a participação como ouvinte, a inscrição custa R$ 60 e pode ser feita até o dia 31 de maio no site da UFN. A programação inclui painéis, palestras e também minicursos. O SIC ocorre nos dias 4 e 5 de junho e a programação completa está no site ufn.edu.br. E também estão abertas as inscrições para os cursos de mestrado e doutorado da UFN. São eles, Mestrado Profissional e Acadêmico em Ensino de Ciências e Matemática, Mestrado e Doutorado em Nanociências, Mestrado em Ensino de Humanidades e Linguagens e para o Mestrado em Ciências da Saúde e da Vida. Garanta já sua vaga até o dia 21 de junho. Mais informações e o edital do processo seletivo vocês encontram lá no nosso site. E olha só, também estão abertas, só que até o dia 28 de maio, as inscrições para a primeira jornada de terapia ocupacional. As atividades ocorrem entre os dias 28 e 30 de maio. Serão palestras, painéis e também mesas redondas, com debates destinados a acadêmicos, professores e também profissionais da área. Já fez o seu registro do bairro Rosário, onde a UFN está localizada? Essa é a proposta do concurso fotográfico Rosário Novos Olhares, que encerra no dia 25 de maio. Faz o seguinte, você faz aí uma foto e publica lá no Instagram com a hashtag Rosário Novos Olhares e marca o perfil arroba convida a UFN. A foto também pode ser enviada por e-mail. Anote o endereço rosarionovosolhares arroba gmail.com. A iniciativa é dos cursos de design e arquitetura e urbanismo da Universidade Franciscana. E o vestibular da UFN? Você já garantiu a sua inscrição para o processo seletivo, que neste ano oferece 1.280 vagas em 30 cursos de graduação? Se ainda não, corre lá e faz já a sua inscrição. Elas encerram no dia 6 de junho. Para os cursos de medicina e odontologia, terá uma prova de 50 questões de múltipla escolha, mais a redação. O valor da inscrição para esses dois cursos é de R$ 100. Também tem outros dois sistemas para ingresso no vestibular de inverno da UFN. Nota da redação UFN ou então nota da redação do Enem dos anos de 2015 a 2018. Isso para os demais cursos de graduação. O valor para eles da inscrição é de R$ 50. E a prova do vestibular ocorre no dia 21 de junho. Agora, no Boletim Diário, é hora de conferir a previsão do tempo. Agora veja as vagas de emprego do Cine. E a prova do vestibular ocorre no dia 21 de junho. Esta edição fica por aqui. Acesse ufn.edu.br para outras informações. Para rever os programas da UFN TV, o endereço está aparecendo aí na sua tela. Tem ainda as redes sociais facebook.com.br UFN TV 15 e o arroba UFN TV lá no Instagram. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto